aí do professor aí, professor fala, queria agradecer, que nem todo mundo vai se aconselhar, se você aí já tiver aí, eu acho que é uma taxa cara, eu acho. Fala, cambada de gente fina, pra quem não me conhece, eu sou o Thiago Skol, se inscreva no meu canal, me segue lá no Instagram, hoje pessoal, hoje eu estou aqui na cidade de Medford, estou aqui atrás da Tufts University, que é um estacionamento, tem uma rua aqui, One Way, agora aqui são pouco menos de seis horas da manhã, está escurecendo, vou fazer um vídeo, na verdade agora são seis e meia da manhã, vou fazer um vídeo aqui pra vocês, que o governo Bolsonaro, o governo federal, anunciou ontem, né, anunciou ontem um programa aí, pra facilitar a entrada de brasileiros nos Estados Unidos, vou explicar sobre esse programa, peguei o trecho aí da Rádio Itatiaia, que um professor da PUC Minas fala sobre esse trecho, interessante sobre isso, vou destrinchar sobre esse assunto, tá chovendo aqui, tá chovendo, mas mesmo assim na chuva a gente faz vídeo, já que os colegas não têm medo de molhar não, nós vamos destrinchar sobre esse assunto, só eu, você, você e eu, mais ninguém, campada gente fina, não, campada, todo mundo fala que não tem café na xícara do Thiago Skol, vou virar a câmera aqui pra vocês, vocês que eu falam, ah, não tem café não, um frio desse aqui, na chuva aqui, olha, frio desse na chuva, pessoal, indo trabalhar aqui, essa chuva vai descongelar essa neve, olha só, pessoal, o governo federal ontem liberou aí, né, o, aqui, quando você entra aqui no, nos aeroportos aqui, quem é cidadão americano e quem tem o green card, não precisa enfrentar as filas enormes que tem pra passar na imigração, você vai no quiosquezinho e faz tudo no quiosque, depois você vai lá e pega mala, né, é muito mais fácil, não são em todos os aeroportos que tem esse sistema que eles chamam de global entry, global entry, na verdade, é uma companhia privada que faz parceria com o governo americano, pra fazer isso, já tem 11 países que fazem parte desse projeto, desse programa, que é associado com esse programa, na América do Sul, a Colômbia e a Argentina já faz parte, o Brasil, como o governo Bolsonaro anunciou ontem, é o terceiro país, é uma boa, uma boa que você não vai ter que enfrentar filas grandes, vai ser mais fácil pra você passar na imigração do aeroporto, esse programa é mais para quem quer vir aqui a negócios, mas mesmo você que é turista, você pode fazer, pra você fazer parte desse programa, você que já tem um visto, você vai entrar no site do global entry, eu vou colocar esse site na descrição do vídeo, global entry.com, você vai entrar nesse site, vai fazer a sua inscrição, a sua aplicação, tem que pagar uma taxa de 100 dólares, eu acho meio cara essa taxa de 100 dólares, dá 500 reais e o programa não quer dizer que vai ser aprovado, não quer dizer que vai ser aprovado, mas eu, se eu tivesse esse dinheiro sobrando, se eu tivesse esse dinheiro sobrando, eu pagaria essa taxa, pagaria essa taxa se tivesse dinheiro sobrando, se não tivesse, se as coisas tivessem ruim pra mim, eu não pagaria essa taxa. Eu vou colocar um trecho de uma, o que que um professor falou, um professor lá em Minas Gerais falou durante a reportagem da Rádio Itatiaia, que eu tava ouvindo hoje pela manhã, vindo aqui para o trabalho e vocês dão uma olhada nesse, nesse trecho, o que que ele fala? Eu contei, ele fala, eu vou caminhar com vocês aqui. Nem todos os brasileiros vão conseguir fazer parte do global entry, que permite agilizar o processo de entrada de viajantes nos Estados Unidos. Ontem o governo federal anunciou a adesão ao programa que permite a liberação mais rápida na chegada aos aeroportos americanos. Na prática, os passageiros aprovados após a inscrição deixarão de enfrentar longas filas da imigração. O global entry terá um custo de cem dólares. O professor de relações internacionais da PUC Minas, Jorge Lasmar, explica, no entanto, que não será tão fácil ter o pedido aprovado. Segundo ele, o programa tem um público alvo. Importante notar que os brasileiros vão continuar precisando de visto e que todas as regras existentes pra concessão dos vistos pra brasileiros vão continuar as mesmas. Contudo, quem quiser pode se inscrever na plataforma do programa e agendar uma visita com o Global Entry Enrollment Center. Pagam taxa de inscrição, que são cem dólares não reembolsáveis, ele cumpre o processo de registro e passa por uma avaliação prévia e sendo aprovado pela autoridade das aduanas dos Estados Unidos, ele vai poder passar diretamente em quiosques automáticos no momento da chegada. Esse é um programa que visa evitar filas no setor de migração dos Estados Unidos, já que é um dos principais aeroportos dos Estados Unidos, esse processo de liberação de entrada pode chegar a durar até algumas horas nos dias mais cheios. E visa também estimular contratos empresariais, cooperação e turismo, facilitando essa entrada dos brasileiros no país. Atualmente 11 países fazem parte do Global Entry. O Brasil é a terceira nação da América do Sul a participar. A argentinos e colombianos já fazem parte. Então, igual ele falou, você tem que pagar uma taxa de cem dólares, não quer dizer que vai ser aprovado. Você vai entrar no site do Global Entry, vai fazer a aplicação. Na verdade, pessoal, vai continuar a mesma burocracia para tirar o visto, vai continuar a mesma burocracia, mas é um passo a mais que eu acho que o governo Bolsonaro fez. Cara, se não fosse, que facilita a entrada dos brasileiros aqui quando passar pelo aeroporto. Somente os grandes empresários, tem um amigo meu, não sei se ele está assistindo o vídeo, um amigo meu chamado Moisés, entendeu? Tem até um canal no YouTube no Brasil que ele fala de roupas, o canal dele é até grande, ele faz um bom dinheiro no Brasil e o visto dele foi negado. Mas eu creio, por que eu estou falando isso? Porque eu creio que no futuro seria interessante do governo tentar liberar os vistos, liberar os vistos, né? Facilitar esse negócio de entrar brasileiro aqui. Mas o grande problema é que o pessoal do Caicai queima nós brasileiros. Muitas pessoas que vêm pelo Caicai queimam os brasileiros, queimam essas pessoas que têm condição, que realmente pensem em vir aqui para os Estados Unidos para turistar de verdade, né? Para turistar de verdade. Esse programa nada mais é do que você vai facilitar ali sua vida uma hora ou duas horas enfrentando filas, entendeu? Já são onze países que fazem parte e aqui na América do Sul, aí na América do Sul, temos já a Colômbia e a Argentina, que já faziam parte antes, que eu não sabia, eu pensei que o Brasil seria o primeiro desse programa. Quando você entra aqui no aeroporto, que você desce do avião, você tem que passar por esses anos quando você é cidadão americano, quando você não é cidadão americano, você tem que enfrentar uma fila mais longa, uma fila mais longa, onde você vai estar com todo mundo ali. Para você, se você for aprovado nesse programa, a única coisa que vai facilitar é isso, não vai mudar muita coisa no seu processo de visto, não vai mudar praticamente nada e mesmo assim você fazendo aplicação, o seu visto pode, a sua entrada pode ser, a sua aplicação pode ser negada e mesmo assim a sua entrada pode ser que seja negada também, porque você nunca vai saber quando você entrar aqui se aqueles quiosques vão estar funcionando ou não, porque muitas vezes eu já cheguei aqui e esses quiosques já não estavam funcionando, porque depois de eu ter virado cidadão americano em 2018, eu já fui e voltei para o Brasil mais ou menos 15 vezes, umas 15 vezes e tem aeroportos que não tem esses quiosques e você tem que saber também no site do Global Entry que eu vou colocar na descrição tem os aeroportos que tem esses quiosques, praticamente todos, praticamente todos, mas eu já desci em alguns aeroportos pequenos que não tem esses quiosques da Global Entry, mas se você quiser fazer a aplicação tudo certinho quando você entrar no site do Global Entry, que é uma empresa privada que tem parceria com o governo americano, aí você lá vai ter a lista dos aeroportos que fazem parte para quando você comprar sua passagem você já compra direto naquele aeroporto. Oh hora, campada de gente fina, a hora do abraço, eu quero mandar um abraço para três pessoas maravilhosas, o meu amigo Oscar Bahia, ele está lá em Portugal, Oscarzão, gente fina, quero mandar um abraço para o meu amigo Helder, o Helder está lá em Santa Cruz do Capiparibe, gente fina, o Helder, o Helder é inscrito no canal já há muito tempo, um abração para o Helder, quero mandar um abraço para o meu amigo, o João Apolônio, aonde que está o João Apolônio? O João Apolônio está lá em Rio Branco, no Acre, eu tenho um seguidor lá em Rio Branco, no Acre, e quero mandar um abraço, quero mandar um abraço para uma cidade maravilhosa, e qual que é a cidade, Tiago Escola? Cidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo, fica ali na região metropolitana de São Paulo, tem ali bastante habitantes, 450, 455 mil habitantes, mas lá é bacana, pessoal, visite Mogi das Cruzes, e para fazer lá em Mogi das Cruzes, Tiago Escola, lá em Mogi das Cruzes tem o Pico do Urubu, tem o Parque Setenário, tem o Parque das Neblinas, a Barragem do Rio Birita Mirim, lá em Mogi das Cruzes é bacana, pessoal, visite Mogi das Cruzes, mas lá em Mogi das Cruzes tem um problema, pessoal, você vai saindo, você vai saindo lá de São Paulo, chegando em Mogi das Cruzes, não desiste, não desiste, você vai chegando lá, vai ter um tanto de homem feio, o lugar para ter homem feio é em Mogi das Cruzes, lá 500% dos homens é tudo feio, tudo feio, mas 500% das mulheres é tudo bonita, visite Mogi das Cruzes, Deus abençoe vocês, Deus proteja vocês, e vamos voltar a destrinchar sobre esse assunto, cambada de gente fina, então, cambada de gente fina, Tiago Escola vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tem entendido a explicação, explicação aí do professor aí, que uma reportagem da Rádio Itatiaia bacana que o professor fala, queria agradecer a Rádio Itatiaia, vou deixar o link da Rádio Itatiaia na descrição, porque eu peguei um trecho da reportagem deles, um trecho bacana que o professor explica que você tem que pagar uma taxa de 100 dólares, você não vai precisar enfrentar aquela fila, claro que nem todo mundo vai ser aprovado por esse programa, mas eu aconselho, se você aí já estiver aí com visto de turista, visto de negócios, tentar fazer aplicação, eu acho que é uma taxa cara, eu acho que é uma taxa cara, o bom que você não vai ter que enfrentar as longas filas, mas mesmo assim não quer dizer que você vai ter 100% de chances de ser aprovado, mas é um passo, né? Achei estranho que a Colômbia e a Argentina fazem parte desse programa, e o Brasil, um país muito mais rico, já não fazia parte antes, mas pelo menos aí é uma coisa a mais, espero que no futuro eles liberam vistos também para a população brasileira, porque esse negócio do caicai atrapalha muito, né? Muitos brasileiros vêm pelo caicai, isso daí é uma bandeira vermelha, o que eles falam de red flag, para nós brasileiros entrar nos Estados Unidos, beleza? Pessoal, Tchack School vai ficando por aqui, nessa chuva aqui, olha essa casinha aqui, que bacana, uma casinha pequenininha aqui, que é uma, a faculdade está ali, já tem muita neve aqui, beleza? Pessoal, Tchack School vai ficando por aqui, se inscreva no canal, porque esse vídeo ficou bacana, esse vídeo ficou legal.